O plano safra foi lançado oficialmente por representantes do banco. O plano safra foi lançado oficialmente por representantes do banco do Brasil e da Secretaria Estadual de Agricultura. Este ano o programa, que é desenvolvido pelo governo federal, vai liberar 3 bilhões e 100 milhões de reais, 2 bilhões e 700 milhões para a agricultura empresarial e 400 milhões para o agricultor familiar, 30% a mais do que no plano safra 2008. A diferença dessa safra em relação às safras anteriores é que não houve interrupção na liberação dos recursos, nós não paramos nem um dia de disponibilizar os recursos ao produtor rural, quer dizer, o recurso está vindo no momento certo, qualquer agência do Banco do Brasil está orientada, está capacitada para receber a proposta, atualizar o cadastro do produtor e, se deferido, já liberar a operação de crédito. Vem no momento importante, momento em que o agronegócio está mostrando para a sociedade como um todo que é o grande gerador de divisas, é o sustentáculo da economia, coisa que se falava, mas nunca se tinha números. E agora os números estão aí cada vez mais comprovando isso.